Hum, eu botei tudo na boca, Scud? Ai, que delícia! Quando eu tô com vontade é assim mesmo, eu enfio tudo na boca, eu não tô nem aí. Memei nem é gente. Agora que ele quer Scud é amor. O pessoal tá falando que Memei nem é gente. Caralho! Eu tomei, eu fui encurralado, fodeu. Eu fui burro que meu, meu bate-saca não foi alto o suficiente. Tô voltando time, morre não. O único que pode morrer sou eu. Voltei. Para a metade. Atrás de vocês. Nossa, tem um negocinho da simetra, velho. Turretinha, velho. Que nojo. Vamos lá. Fico focado como se não houvesse amanhã. Original May, salva a gente. Para a metade. Ah, é porque agora virou o 6-Stack, né velho. Nossa, velho, essas turretinhas são chatas pra caralho. Para Mr. O ali em cima. E educação tem, só não é convencional. Você já viu a nova figura do Torby da Gold Smile? Não. Perdão. Espera aí Dash, vamos agrupar aqui. Vamos ali em cima. Meu Supremo está pronto. Minha habilidade Supremo está carregando. Meu Supremo está pronto. Querem vir pela escada? Meu Supremo está pronto. Vamos ler. Está na Marcy. Passa na Marcy. Cumprida para entrar. Essa é a realidade absoluta. Curetai aqui. A gente veio para entrar. Escuti o Marcy. Não! Não! Aaaaah! Nossa! Ae, molecão! Sempre acreditei. Sempre acreditei. Nao, o Murphy está alto. O Murphy está caindo. O Murphy está em baixo. O Murphy está caindo. O Murphy está caindo. Não tem a cabeça. Vem pra volta. Ela está na ponta. Todos são todos na ponta. Olha quem está aqui. Vai para o Zacho. Eu saí na hora errada! Troquei parado no ponto Troquei parado no ponto Campo de nada Troquei parado no ponto Tem um batistaca Dei no rio Só acumular o ult que a gente leva Quem acumular o ult? Cuidado para não me ver Aí fudeu! Sou o MENYUMENMEI Trava a língua É igual o... O Gabriel falou hoje Estou mensária Opa, temos um pique Temos um piquezinho Temos um piquezinho God Temos um piquezinho God A gente não tem um piquezinho Temos um piquezinho Não sei se é Essa é a realidade agora A justiça Cende cima Não dá problema Põe na parte Furo 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 na parte Eu usei escudo, mas não deu não. Óbvio. Eu vi que eu tenho que ultar e bater o quebra-queixa ali, o esquema. Vai, 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 vai. Ah, não sei. Cara! Na hora que essa... A gente matou sim. A gente matou sim. A gente matou sim. O problema é que apertar pra falar, eu não consigo falar nada. Apertar, eu morro. P.A.T.O.I. Vem, 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 vem. Tô aqui. O meu supremo está pronto. Tá todo mundo vivo? Não, eu tô muito. Acabei de falar. Não, eu tô muito. Acabei de falar. Quase, tô quase. Pessoal desceu do High Ground. Pessoal desceu do High Ground. Essa é a realidade aí de todo mundo. Uhum. O Mecha tá caindo. A justiça vem de cima. Solo vem de mim. Solo vem de mim. Tô bem ali na pontinha, também vai me rezar. Tô bem na pontinha, tô bem na pontinha. Tô bem na pontinha, tá bem na pontinha. Se tocar a Symmetra, acho que dá pra levar, porque ela tá lutando. Não, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. É, toda hora ela luta comigo, não dá. Eu tenho o campeonato. Solta a Matilda! Solta a Matilda. Vem, 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 que eu tô aqui. Solta a Matilda, solta a Matilda. Só aqui, contestei, só chegar. Pega a Mercy, pega a Mercy primeiro, coloca a Mercy. Boa. Fua na Fara, fua na Fara. Eu tô louco. Fua! Pô, nesse último push joguei bem. Nesse último push joguei bem. Olha o áudio duplicado do mês, sim. Eu vou mutar ele no jogo. O que é isso, esse ícone de diamante e floco de neve? É quem doa bits. E aí, Crevis? Já sei o que eu vou fazer, gente. Vai dar super certo isso aqui, ó. Eu vou esperar aqui, que eu já vou entrar no... Já vou na pinada neles, um pilão, né? Já pego porcentagem ultimate. O famoso que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Cadê? Já estão passando aqui, ó. A gente já passa com a dação. É, agora, agora. E aí, eu dou um follow! Peguei 25% de ult. Gostoso. É, mas aí você pediu, né, brother? Aí tu pediste. Aí tu pôs impedindo isso. Não, eu podia ajudar. Eu ia morrer. Vou na Mercy pull aqui, tá perigo. Ei, senão acho que você consegue me rezar. Ah, vai ele pra... vai ele pra... Ah, não tá, não. Fez esse. Tem um Reaper, velho. Esse Reaper tá foda. É, a gente pegaram esse ponto. É, o feixe tá ali... A galera. O Haunter! Haunted Haunts. Spama peitos! Mas a outra era... era aqui, velho. Seus Pola! O que que é um Spola? Objetivo. 77% de ult. Quem tá com mais... É só o Sniper Faber que tá com mais ult que eu. Peguei. Tão vindo pela entrada principal. Pelo... é. Impacto! Eu tô com... Tô com o campeonato. Olha essa Mercy, velho. Gente, sejam... Sejam essa Mercy, tá? Você joga de Mercy? Sejam essa Mercy. Show de Mercy. Rolando. Mega bola detectada. Bola é sempre bom, né, velho? Ah, se eu tiver girando... E apertar. Tô no Lúcio! Viste em mim. Pega ele aí, galera. Viste pra onde é? Tô na Mercy, tô na Mercy. Tô na... Tô na... Para. Para. Tô com Mercy. Morri, mas... Batei a Mercy. O Sniper batou a Mercy, mas eu tava no topo ali com ela. Não me arrependo. Não me arrependo nem um minuto. Tô com ult se tiver res. Boa. Tô com ult se tiver res. Se não tiver res, tá com ult também. Tá nessa Ashe? Essa Ashe é do demônio. Pega a Mercy. Essa Mercy não morre, velho. Gente, espetáte. Estudei. Ok. Valtira do demônio. Para de negar, no doidão. Seu sorriso é tão esplendecente. Fara 1. E essa Mercy me deixou ardente. Não adianta deixar Fara 1 se a Mercy tá vivo. Essa Mercy joga muito, velho. Giubi, o nome da... 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 Da Fara. Que é a raposa de... Quatro Caudas. Aquela do Naruto. E aí, senhora Dacioso. Aí, bela... Bela jogada do rosto. Que foi o Alto Street que me pegou no meu bumbuzinho. Pode pra nerfar, noob. Abate. Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Foi um hamster chato. Isso... Eu me orgulho de ser um hamster chato. Eu me orgulho... Eu me orgulho bastante de ser um hamster chato. Na moral. Olá, queridos mamíferos, fãs de Overwatch que assistiram o vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar esse like e comentar o comentário que seria Torretinha. Torretinha em homenagem ao Sindicato dos Torbs. Que agora tem uma camiseta nova no site camisetasvision.com. Dá uma olhada lá. O editor vai colocar o layout aqui pra vocês darem uma olhada. Uma camiseta sensacional. Você que tem vontade de honrar o Deus Torb, vá lá e compre sua camiseta. Um beijo do Deste. Até a próxima.